Música Beleza galera do Youtube, Nash Gamers na área trazendo mais um vídeo aqui E hoje é dia de Copa América Copa América é foda Hoje é dia de Eurocopa aqui no canal né Dessa vez dando sequência né Vamos para o grupo B Abrindo o grupo B País de Gales e Eslováquia né No jogo original foi 2x1 para País de Gales Vamos tentar fazer a boa aqui né Só que o jogo dessa vez foi as 2 da tarde Então eu vou botar aqui dia E vamos só mudar o estádio aqui né Tá tudo certo Eu vou com essa bola agora Então eu espero fazer a boa né Aqui tá a escalação aí Você vê o Bailey, o Ramsey E o Robson Canu lá embaixo né E aí A Eslováquia com Vitek e Ramsey São os principais jogadores Então vamos lá, vamos para o jogo Vamos tentar vencer uma partida aqui velho Porque porra 0x0, 0x0, 0x0 direto Vamos lá né Eu fiz uns treinamentos né Agora eu sei o botão de cruzar e de chutar né Então Apita o árbitro Bola rolando A bola já está com o homem Olha aí o Bailey dominando Fazendo graça Vamos lá Ele tocou para o Ramsey E aí a bola foi para o Robson Canu né Que já tenta Já chuta E já obriga o goleiro a fazer a defesa O Kozak Seat Sei lá Tiro de meta aí E aí o Robson Canu pega na posição de impedimento O Bokan Perkovski Cara Eu pensei que esse cara era o jogador velho Era o juiz na verdade né E aí vem chegando a seleção da Eslováquia What the hell Que danado é aquilo ali Parece uma pipa ali agarrada no cara E aí tenta tirar a bola aí Alguma coisa o Williams né Robson Canu Ele é o craque Perdeu a bola Aí tem que vir o Bailey resolver né Bailey é o cara do jogo Olha aí o Bailey Olha o Bailey trabalhando Cara Que linha é essa que está aqui velho Olha o goleiro Arthur King né Andrew King né Na verdade E lá vem o King Já pode arriscar Arriscou Bateu A bola bate em alguém E sai né Mas o Robson Canu Estava em posição de impedimento E a pipa continua no estádio Não sei se foi alguma coisa que eu habilitei Sei lá Olha o lançamento Caramba Que perigo Ramsey Tenta fazer a ligação para o ataque Não consegue Consegue recuperar a bola O King Bola aí para o Taylor E é aquele Pokémon É o Taylor Vai tentar o cruzamento Cruzou Robson Canu Chegou na bola Bola que voltou para o Alien Alien Porra velho Não acredito nesse chute Só pode ser bug do jogo Nem botar a força no chute Eu coloquei Ramsey Encosta a bola Entra rasgando ali a defesa Não consegue recuperar Não consegue recuperar Lá vem a Eslováquia Olha o cara Tirando de graça E aí o chute E aí o chute é o gol da Eslováquia Vamos lá King Ramsey Quem sabe agora no finzinho Costurou Costurou Bateu Uh Cara velho Cara que chute Quase 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 E aí vamos para os melhores momentos Do jogo Isso aí foi o melhor momento Olha só velho Olha a costurada Foi nesse lance aí Não Não foi Ele não considerou o lance Então vamos para o segundo tempo Zero a zero Zero país de Gales Zero Eslováquia De volta aqui Segundo tempo Estou se acompanhando No canal Nash Gamer Olha o Ramsey com ela O chute da Eslováquia Cara Vitek O crack aí Do time aparecendo Olha só esse chute Quase Quase lá Gunter Ah Wesley Williams Joga a bola lá em cima Com não sei quem Esse cara E aí a falta Opa Mandou a bola direto Para o goleiro Vamos lá Vamos lá né Vamos tentar fazer um gol Aqui Recuperamos Recuperamos a bola Recuou Richard King Aí o Taylor Mandou a bola Para o Bailey Para o Bailey Vai Bailey Encara a marcação Olha o Bailey de novo Aparecendo Está perdido em campo O Bailey Perdidaço E o outro jogo É a Inglaterra e Rússia É né Aí já é um jogo mais complicado Lá vem o Taylor De novo Dessa vez Opa Abertura Robson Canu Cara velho Não acredito E aí o Richard Se machucou Foi Vamos ter que Mudar aí Vamos colocar quem O Ledley O Ledley Era esse cara Não Ele é DLD Sei lá Vou botar esse maluco Aqui Tem o Vox Também Vamos tirar aqui O Robson Canu Vamos botar o Vox O cara se machucou Aí na partida Entrando aí O Sei lá Cotetril E o Vox O Vox agora está no jogo Vai tentar aí Fazer gol País de Gales Estrear com vitória Aqui no canal Nest Gamer Andre King E a Eslováquia Dominando o jogo Está dando mais Eslováquia Do que Olha aí O cara aí Que entrou Na substituição Lá vem o Ramsey 80 minutos De partida Ele vai tentar O lance individual Vai tentar Sozinho Perdeu a bola Velho E agora Está com Esse cara Eu não sei o nome Olha o Quanto é trio O Allen Encarou a marcação Chutou A defesa Do goleiro Cara Não acredito Que vai ser Mais um 0x0 Aqui Sério Fala sério Daqui a pouco Eu vou Baixar o nível Para Nível 0 Bailey Fez o passe Vox Perdeu a bola E final de jogo Mais um empate Para a coleção Ridículo isso Que jogo ridículo Estrearam aqui Empatando Em 0x0 As duas equipes A não ser Que eu jogue No teclado Sei lá E aí Curtam aí Os melhores momentos Dessa partida E eu agradeço A você Que assistiu A você Que está Começando A acompanhar A Eurocopa Aqui no canal Neste gamer Vamos lá Vamos no próximo jogo Tentar marcar gols Já tem o que Uns 4 ou 5 partidas Que eu faço Neste Neste jogo aqui Que eu não consigo Marcar gol Tá pior do que Tai Chi Então é isso galera Até o próximo vídeo Valeu Falou